Nós, povo Yanomami, não queremos dividir o país. O nosso país já foram destruídos por invasores. 523 anos, europeus, franceses, portugueses, já destruíam a nossa terra. 570 mortes por causa de problemas de invasores, apoio logística dos governos passados, eles têm que responder na justiça. Isso significa, é massacre, é o genocido. Nós, Yanomami e outros indígenas, nós não somos manipuladores nenhum. Nós temos capacidade, nós temos inteligência, nós temos conhecimento e nós temos filosofia e nós temos pensamento, o que queremos falar. Então, isso é o meu papel, defesa da Amazônia.